Sabe aquele dia que o seu pai ou sua mãe te levou pra andar de bicicleta pela primeira vez? Eles sabiam que você ia cair, que você ia se machucar, que você ia sofrer. Mas pode perceber que toda vez que você caía e olhava pra trás, eles estavam sorrindo pra você e te incentivando a tentar de novo. Beleza, agora pega qualquer situação da sua vida, aquela que no momento tá mais te atingindo, que você fala Mano, eu tô abatido, eu caí e ferrou tudo. E agora você pensa assim, se esse propósito surgiu na minha vida, Deus sabia, nessa trajetória várias situações iriam me derrubar. Fariam com que eu caísse, me machucasse, sentisse dor e sofrimento. E agora que vem o pulo do gato. Quando você estiver nessa situação, você olha pra cima e imagina que Deus tá sorrindo pra você da mesma forma que o seu pai sorria quando você caía da bicicleta. E ele tá te incentivando e dizendo, olha, eu espero que você levante, espero que você continue, você tente de novo. Porque independente da queda que você teve, o seu propósito tá mais adiante. O seu propósito é andar de bicicleta. Cair vai fazer parte do processo. Eu não sei qual é a sua dor, qual foi a sua queda, se foi um trabalho perdido, se foi um problema na sua escola, se foi uma rejeição, um abandono, uma traição, independente de qual seja o problema, independente de qual seja a queda que você teve nessa bicicleta. Só entende que lá em cima tem Deus ou a energia ou, se você não acredita em nada, os cálculos matemáticos. Independente, tem um criador que tem um propósito pra você e sabe que você ia cair. Ele só quer que você olhe pra você e entenda o que você precisa corrigir, onde você errou, o que você pode fazer de melhor e tentar de novo. Recupera, mano, se cura e tenta de novo. Porque o propósito é muito maior do que a queda. E você pode ter certeza que essa queda pode ser a última queda até a sua vitória, tá ligado? Então não faz sentido você parar, você desistir, você ficar batido. Então se tá tudo desmoronado, cara, tenta mais uma vez, dá mais uma chance, se recupera, se cura. Não tô dizendo que é fácil, mas eu tô te falando que existe um propósito muito maior além dessa queda. E mano, não ache que eu tô te falando isso porque eu tô todo felizão, não. Porque eu também tenho minhas quedas, eu também caio, eu também sofro. Lembra sempre do principal. Sempre que você cair, que você se sentir machucado e ferido, tem alguém olhando pra você e sorrindo dizendo, olha, eu acredito em você, tenta mais uma vez que você vai conseguir. E você vai conseguir. Eu espero que essa mensagem possa de alguma forma tirar essa agonia do seu peito e dizer, irmão, levanta, pedala de novo e vai pra frente, você vai vencer. Aquele que te protege não tira os olhos de você. Lembra disso.